Salve rapaziada, aqui é o Nins, dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 500 dólares aqui no site rapaziada E hoje é dia de pegar alguma faca nova para o meu inventário, então a ideia hoje é o que? Abre caixas que tenham faca ou apenas a caixa de faca aqui no CSGO.net, fechou? E caso você também queira depositar aqui no site e quando for depositar e quer ganhar um saldo a mais, totalmente de graça Utiliza o Ninja 14 que você vai ganhar 25% de saldo a mais aqui no site, totalmente de graça E se você utilizar o Ninja 14, preencha o formulário aqui da descrição do sorteio de uma K47 Aquamarine de 160 reais E para os 150 primeiros formulários, eu estou mandando uma K47 Barroco Roxo de quase 7 reais rapaziada Ou seja, se você depositar pelo menos 1 dólar com o Ninja 14 aqui no site, você praticamente garante uma K47 de 7 reais Para o seu inventário totalmente de brinde, totalmente de graça, fechou? Ou seja, as AKs, lembrando né, que são para os 150 primeiros formulários Então já aproveita essa semana que o site, velho, está com 50% de desconto Ou seja, uma caixa que custava, sei lá, 10 dólares, está custando 5 dólares Está valendo muito a pena depositar aqui no csgo.net, fechou? Então temos 500 dólares rapaziada A primeira caixa que eu vou começar abrindo, só para dar aquecida, não vou abrir uma caixa que tenha faca Eu vou abrir uma Classfield Como eu sei que o som do Google está alto, eu vou dar uma baixada, velho Bom rapaziada, eu acho que eu vou abrir logo, velho, mais 4 Classfield, velho Só para dar aquecida, essa caixa não tem faca, se liga só, só tem skins normais É uma caixa que eu acho muito regular Então, para o nosso aquecimento, eu acho válido a gente abrir ela Mas que ela está 3 dólares só, com os 50% que está o site aqui, velho Nossa, 10 dólares algo esse de mid Deu 19 dólares, eu gastei 15 Ou seja, deu lucro para a gente 484 dólares, que eu vou direto logo abrir uma caixinha de faca Se tem uma faca que eu gostar aqui, mano, a gente já finaliza por aqui, rapaziada Então, eu vou abrir 3 caixinhas de faca, vai dar 455 dólares Mano, eu estava pensando em alguma faca maneira Tipo, uma Butterfly, uma Shadow Dagger Seria aí o excelente, rapaziada Vamos ver se tem alguma facinha top para a gente Uma Boi Casey Harned Uma Flip Crimson Web Deu 397 O que eu vou fazer? Não gostei de nenhuma faca dessa aqui Eu vou vender isso daqui tudo E vou abrir mais duas A gente não teve grana para abrir mais três Então, eu vou abrir mais duas, velho Me podia vir aquela Flip Gamadopler Canabit Laura, velho Canabit Black Laminite, cara Tomara que venha de 250 dólares, velho 350 dólares, excelente, velho Eu vou vender essa Canabit porque eu já tenho uma Doppler Eu quero uma faquinha diferente Uma Butterfly, uma Baioneta Ou até mesmo uma Flip, cara São facas que eu não tenho no meu inventário Eu já tive, mas atualmente eu não tenho Vamos ver se tem alguma skin maneira Hum, velho Podia ter ficado, hein Não veio nenhuma faca maneira Do 257 dólares só Vai dar para abrir mais duas Agora a parada é o seguinte Se já viu uma faca maneira aqui Já sabe, né, rapaziada Será, velho? Cara, não deu muita ideia Vou usar pegar as facas, rapaziada Ou veio uma Butterfly Blush Shield, pelo menos Beleza 270 ou 334 para gol Não dá para a gente abrir três Vou abrir mais duas Mano, vem uma Talon Doppler Tem Talon Fade? Nessa caixa? Acho que não existe Talon Fade Sei lá, mano Vamos ver o que que veio para a gente 230 ou 290 Quase pagou Vou abrir duas em modo rápido, velho Uou! Carambit Autotronic, moleque 367 dólares Vou ver o estado dela, velho Bom, rapaziada Carambit Autotronic Vem 367 dólares Provavelmente, cara Ela é uma veterana de guerra, velho Tem chance de ela vir a mínimo aí? Tem chance de ela vir a mínimo aí, cara Mas provavelmente eu não vou solicitar, rapaziada Com certeza vai vir uma Field Test pra mim E como já tem uma Carambit Doppler Não vou pegar ela O que que eu vou fazer? E nem a Flip também Não me interessou muito Provavelmente deve ser veterana de guerra também Eu vou pegar e vou abrir três caixas de faca, velho Mano, vem uma Bayoneta Doppler Bayoneta Fade Marble Fade Alguma esquinha Fica, 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 fica Passou Beleza Pelo menos a Shadow Tiger Tooth veio pra gente Deu 394, não pagou Vou vender isso daqui E vou abrir mais três 455 Se vir qualquer coisa Marble Fade, mano Provavelmente eu vou tirar pra mim, mano Dependendo, né, rapaziada Provavelmente vai pagar as duas Pagou e pagou muito 609 dólares Eu vou abrir quatro caixas de faca Mano, a gente tá começando a pegar uma grana muito boa Aqui no site em facas Vamos ver agora, né, velho Será que dá bom? Carambit Passou Duas Black Laminate Ô, louco Duas de 350 dólares 900 dólares Deu 900 dólares Essa brincadeira aqui, rapaziada Eu vou vender isso daqui Eu quero uma faca top Eu vou abrir até mais quatro caixas de faca, velho Bayoneta Marble Fade Butterfly Marble Fade, mano Vem alguma esquinha Marble Fade, velho Vamos ver Uou M9 Doppler M9 Doppler Gostei, rapaziada 313 dólares Top Gostei dessa M9 Doppler Deu mil dólares pra gente aqui no site Excelente Já tamo muito no lucro Eu vou abrir mais duas caixas de faca, velho Gostei daquela M9 Doppler Parece muito maneira Vamos ver Eu nunca tive M9 Doppler não, velho Se ficar na tala, eu tiro pra mim com certeza Não vai ficar Sabia, velho Beleza Deu 355 essa parada aqui Tem uns 46 bonus points pra gente abrir, cara O que que eu vou fazer, rapaziada Eu vou abrir, sei lá Vamos pegar aqui Duas caixas do device, velho Que tem A luva Muito Muito Aquela palavra Muito maneira Tem uma Pandora, velho Mas não vem a Pandora Uou Alp Headline E os pneus nor, velho Alp Headline 15 doletas Deu 30 ao total Excelente Sobrou 100 dólares pra gente aqui no site O que que eu vou fazer, velho Pra gente gastar logo esses 100 dólares Não, já que eu vou fazer, rapaziada Eu vou solicitar Essa M9 Doppler E quando a trade chegar Lá na M-Steam Eu volto Antes você vai ver o estado dela, velho Vamos dar uma olhada aqui M9 Baioneta Doppler Vamos dar uma olhadinha aqui CSGOs teste Provavelmente, rapaziada Ela deve ser uma Factory New Bem, uns 100 dólares a mais Serviu a Minimal Year Ela muda a face dela, mano Que maneiro, velho E podia vir uma Ruby pra gente, né, velho Tomara que venha também Num float bom, cara Acho que vou solicitar essa M9 Parece muito bonita Então, quando a trade chegar lá na M-Steam Eu volto, rapaziada Bom, rapaziada Chegou a trade da M9 pra mim A Karambit não veio no estado bom Viu realmente veterana de guerra, rapaziada Então, eu não vou aceitar E vou aceitar essa M9 Doppler Factory New, rapaziada Vamos aceitar essa trade Deixa eu botar pra dar em spec aqui no jogo Eu tô até com o jogo aberto Vamos aceitar essa troca aqui Uma faca de 400 dólares, rapaziada Mais ou menos uns 1.600 reais Provavelmente, cara Vou dar até uma olhada pra ela na Steam depois, velho Então, troca, aceita, rapaziada Parte o game, vamos ver Nossa, tá linda demais, rapaziada Eu até falo 0.03 0.01, velho Nice, cara Um flute muito bom Tá muito linda, rapaziada Essa é minha nova M9 Doppler, rapaziada Excelente, velho Flute 0.01 Muito, mas muito linda E o que eu vou fazer? Vou dar uma olhada no preço dela na Steam, rapaziada Vamos ter uma ideia aqui De quanto que vale essa skin aqui Ela tá valendo 1.600 reais, rapaziada Esse preço dela mesmo 400 dólares Excelente, velho Gostei muito da minha nova facinha, rapaziada Muito, muito linda, velho Nossa, linda demais, velho Vou equipar ela aqui De CT, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês Junto com o meu kit neonol Lá dentro do mapinha, fechou? Então, a gente tô amando Aquela ediçãozinha aqui Tamo de faquinha nova Vá bokeh, vamo Música Música Música